Pendente de concreto, mais novidades. O pendente de concreto está super em alta, então eu fiz um guia de iluminação só sobre pendente de concreto, mais novidades que eu vou contar daqui a pouco. Bem, eu vi vários vídeos no YouTube como fazer objetos decorativos com concreto, vazinhos, potes, e o que eu mais gostei é esse que está aqui na descrição da Nani Ribeiro. Ela explica direitinho que você compra o cimento Regaute, que vem de um saco de 25 quilos, custa R$25, é super em conta, né, para a quantidade de cimento que vem. E aí você pega um potinho plástico flexível, passa vaselina, faz um cimento bem líquido para não dar boa, e coloca, como vocês estão vendo aí nas imagens, e ela vai dar todos os detalhes, dicas de pote, falando que no vidro não deu certo, que não dá para desinformar. Basicamente é isso. O que a gente pode pegar de tudo isso que está rolando no YouTube, desses faças você, esse tipo de vídeo faça você mesmo, que eu não tenho habilidade nenhuma para fazer, infelizmente. Mas como que a gente pode trazer isso para a iluminação? A primeira coisa que a gente tem que considerar, que um pendente de concreto, ele é pesado. Um pendente pequenininho de concreto, que pesa um quilo, e daí para mais, a gente tem alguns pendentes maiores. Então o cuidado que a gente tem que ter, é com a sustentação dessa peça. Existe um cabo, que está aqui, cabo PP cristal, com um fiozinho de aço dentro, uma alma de aço dentro, justamente para suportar o peso da peça, além de fazer a conexão elétrica. Então esse cabo, ele é vendido em loja de material elétrico, e você tem esse diferencialzinho desse cabinho de aço. E aí você tem um soquete que coloca na pontinha desse cabo, que ele faz essa sustentação mecânica, soquete para pendente. Tudo isso, se você procurar em sites de busca, em lojas de material elétrico especializadas, você acha a canopla, o cabinho e o soquete. E faz, tem toda a técnica lá de como você faz esses vasinhos, você pode transformar em pendentes e os formatos, você faz um furo, depois com uma furadeira, dá a lixadinha, dá o acabamento e faz esse pendente de concreto. E agora, no guia de iluminação, nós vamos trazer vários modelos legais de concreto, que podem tanto te inspirar, como te atender. E está tudo disponível lá no site da Elonato. Vamos começar pelo Patru. Olha que bacana. A gente tem esse acabamento na cor cobre, em cima e nesses acabamentos embaixo, uma peça da Marte. O próximo pendente que nós vamos falar aqui é da linha Concrete, que é uma linha grande da Bela. Você tem diversas opções de tamanhos, formatos, essa meia bola, o cônico. E agora, o Duo que está em promoção, que mistura madeira com um pouquinho de concreto. O SKU dele, o código dele é ID007. Custava R$228,00. A gente vai fazer por R$160,00 no site da Ilunato, na promoção dessa semana. Gente, esse nome Ilunato, todo mundo confunde com Iluminato. É que nem meu nome, Alberto. Todo mundo confunde, assim, muita gente me chama de Roberto. Então, eu atendo também, por iluminar o Roberto da Iluminato. Mas, é Ilunato com M. Pendente Truzo. Olha que legal. É um pendente soquete, assim, de concreto, de muito bonito. Pendente Bloque. Olha que legal. Dourado e o natural. Ele é uma dimensão reduzida para você usar em bancada, em criado mudo, esse tipo de aplicação. E eu falei que era mais novidades. Agora, vamos trazer as novidades. Vamos falar do Broly, que é esse pendente indireto super... Ao mesmo tempo que o antigo, meio super moderno, né? Ele mistura, assim, essa linguagem meio modernista com uma coisa contemporânea. Então, ele tem esse folhado dourado dentro, um LED de altíssima potência incorporado embaixo, faz essa luz indireta. E é uma linha completa. Você tem ele também como plafom, como coluna. E tem promoção também. De R$1.413 por R$1.100. Agora, o próximo pendente é a linha Áquila. Olha que interessante. É uma espécie de cúpula acrílica, né? Que é um acetato, assim, com os cristais dentro. Uma peça que a gente consegue preço. Você tem ela em branco e preto. 90 centímetros de comprimento. É de 40 por 40. E a última peça do guia. Ele é uma peça também de acrílico. E tem um preço campeoníssimo. De R$149 por R$150. O SKU dele é JU2003P. Agradeço muito por ter assistido aí o guia de iluminação. Esquece de deixar o joinha para me ajudar. Clica na lâmpadazinha para se inscrever. Até o próximo guia. Agora a gente está padronizando toda quinta-feira. Tem guia de iluminação. Pode contar aqui com o canal da Ilunato. E deixa seu e-mail no site para a gente poder estar te avisando sobre o guia, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.